Porque agora a gente vai falando, gente, sobre o auxílio gás, viu? Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou o decreto que regulamenta o programa auxílio gás aos brasileiros. E o benefício, gente, deve ajudar mais de 4 mil famílias de baixa renda aqui de Três Lagoas. Foi regulamentado o programa do governo federal que vai beneficiar famílias de baixa renda com compra do botijão de gás. O auxílio gás dos brasileiros é o benefício que será pago a cada dois meses no valor equivalente a 50% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. O decreto não estabelece quando o benefício começa a ser pago. Em Três Lagoas, o programa vai ser destinado a 3.943 famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. De acordo com o governo federal, o objetivo do programa é dar um alívio para a população mais pobre. Já que desde o início do ano, o preço médio do gás de cozinha já subiu quase 30%. E é um dos itens que mais tem pesado na inflação. Segundo a ANP, o valor médio do botijão de 13 quilos em Três Lagoas está atualmente em 105 reais. E a fome não é silenciosa, ela grita e ela dói para quem sente e para quem vê. Todos nós sabemos que precisamos cada vez mais unir todos os potenciais do nosso Brasil para superar de vez essas questões. O programa terá duração de 5 anos e o pagamento será a cada 2 meses. Nas ruas, os Três Lagoenses aprovam. Muito! Para quem está desempregado ia ajudar e muito. É absurdo. Não tem nem condições de pensar em comprar um gás. Você tem que economizar o máximo, porque senão não dá. Está muito caro também, mais de 100 reais, então a gente é a favor sim. Os beneficiários não vão precisar comprovar que gastaram o benefício com a compra de gás. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal ou por instituições contratadas por ela. O Ministério da Cidadania vai ser responsável por estabelecer o calendário de pagamentos e as regras para saque do benefício.